Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Se ele é pesado e untuoso, de quem, de cara, ele não deve ser bom? Pra Vata. Pra Vata, de cara, ele não deve ser bom. O raça dele é, principalmente, doce, o que continua sendo bom pra Vata. O viria dele é frio. Como a gente descobre o viria? Que eu não entendi até agora. Então, o viria a gente descobre, olhando pro nosso efeito de temperatura, que você comeu o negócio e depois ficou morrendo de calor, aí você fala assim, nossa, o que que aconteceu? Você comeu alguma coisa que tinha um viria quente. O caso era o chutney. Eu tenho uma suspeita de que, isso eu ainda não testei, eu vou testar. Se você esfregar na mão e depois observar o efeito na tua mão, acho que dá pra sentir o viria. Eu tô fazendo essa pesquisa, tá? E o pipaque é só de observação ao longo do tempo, do quanto aquilo é efeito no metabolismo. Tanto que eu sou vata e comi o chutney e tô bem mentindo. Ó, viu? Então, olha só. Vamos lá. Forma. O guna é guru sneida, pesado e untuoso. O raça é maduro. Então, até agora, ele é principalmente pra vata. O viria dele é chita. Então, apareceu alguma coisa que é boa pra pita. E o vipaque dele é maduro, que é doce, que é anabólico. Então, ele é uma erva prioritariamente pra vata, se acompanhado de coisas que transformam o viria dele em um viria quente. Ou vata que não esteja no inverno. Ou pra pita. Onde, tanto se não tiver com coisas muito oleosas demais, ele vai estar de boa. Então, assim, é que ele descreve como é que é o efeito sobre os doces. Depois vocês podem ver isso. Efeitos especiais. Ele é anti-inflamatório. Ele é muito bom pra garganta. A gente tem o nosso garganta canto, um dos compostos que a gente vai ver amanhã. Ele é, basicamente, a erva-chefe, oca-sus. E ele ajuda no crescimento dos cabelos. Então, pra fazer óleo medicado de ácido maduro, vai estar valendo. Que é o oca-sus que é óleo. É, eu não mudo assim. Ele tem uma capacidade muito grande de nutrição da nossa mente. Ele é média. Ele tem uma ação anti-vômito, anti-hemética. Em uma dose pequena, mas emética, numa dose muito grande. Então, quando eu faço valendo com a galera, eu faço principalmente com chá de alca-sus. Ele é, é, diminui a quantidade de secreção de ácido gástrico excessivo. Ele é carminativo, ele é laxativo e ele é antiácido. Então, pra uma pessoa de constituição pitavato com agravamento de gastrite, adivinha? Oca-sus. É, e também há dores no abdômen relacionadas à acidez. Sistema circulatório limpa o sangue e faz com que você pare os sangramentos. Então, se a pessoa tá com anemia, muita perda de menstruação, é bom. É, sistema respiratório expectorante, devido às suas características de esnigda que solta o muco. E, ele é ótimo pra voz rouca. Ok? Porque ele hidrata todo esse sistema. É, no aparelho urinário, ele dá cor à urina. Quando o vato tá com que ela urina muito chumbrega. Que aquilo dali também perde muita água. É, e no sistema reprodutivo, ele aumenta a quantidade de esperma e evita a ejaculação precoce junto com a noz moscada também. Como que você toma isso durante o dia? Então, um dos compostos que a gente vai ver amanhã é o garganta-canta, onde tem quadro de alca-sus, não sei o que e tal. Mas, eles são as ferramentas roca. Pra você é ótimo, porque aí, se você não tomar ele junto de alca-sus com gengibre, pra você vai ser ótimo, porque tirou o atribuo, o vidrio e a chita dele. Ele é muito benéfico para os olhos, dá para fazer colírio com a derrucção dele também. E a gente vai usar ele principalmente quando a gente quer uma atividade brinjana, de aumentar a vitalidade do corpo, ok? Então o alcaçuz é das ervas que a gente usa sempre que a pessoa está vivendo uma vida muito agitada, com muito estresse, com muitas inflamações. Uma pessoa que está com problema com dores no estômago, vai fazer só um chazinho assim? A gente na Ayurveda dificilmente vai fazer chazinho de uma coisa só. Vamos deixar essas perguntas da minha história um pouco para amanhã, por favor? Que aí a gente vai entrar nesse tema, tá? Por enquanto a gente está conhecendo a letra A, B, tá? Então agora vem Rassona, que é o nosso querido alho. Então no Ayurveda o alho, ele é um amigo da herbologia e não tão amigo da culinária, ok? O Rassona significa aquele que tem os seis sabores menos o salgado. E ele é muito bom para o nosso sistema imunológico, veremos, numa quantidade pequena. Alho agrava pita, para assim, explodir. E alho no Rio de Janeiro é uma ótima receita para a galera querer se matar no trânsito. É uma coisa que funciona super bem. Entendeu? Os motoristas de ônibus, taxistas... Então assim, você pode ter uma boa relação com alho, assim, você quer sair na rua com calor carioca, se estressar com o trânsito e tal. E ainda assim, no meio do caminho arranjar uma confusão de voltar para casa, você vai comendo alho no carro, assim, o negócio. Aquele queimadinho, então, sabe? Frito no óleo. Isso vai ser ótimo. Então, em termos de Guna, ele é Snigda, que é um toroso. Ele é Tikshna, que ele é penetrante. Ele é Pichila. O Pichila é quem? É o que é o... Viscoso? Quem é o Pichila? E o Guru pesado, Isara, de Tal. Ou seja... O Pichila é o que... O Pichila? Ele não é o adesivo, ele é o viscoso, não é isso? É. Então, ele basicamente... Não, o adesivo é outro. Um é o viscoso e o outro é o adesivo. O Alcaçuz agrava a cafa ou não? O Alcaçuz pode agravar a cafa, dependendo do que... Como ele for usado. Se ele for usado com ervas muito pesadas, ele vai agravar a cafa. Tá? Mas ainda tem uma atividade de soltar muco, que pode ser bom, se, por exemplo, você usar com aça-peixe, guaco, coisas que sejam pra... Soltar o muco de cafa que fica preso. Você usa numa quantidade pequena. É... Se você quer tratar vata, você vai usar uma quantidade relativamente grande. O Alcaçuz pra cafa, você vai usar... Pra vata, muito pra pita mais ou menos? Não. Pra pita, muito. Pra vata, depende se você... Bota uma galera pra esquentar. É... Então, basicamente, eu olho o alho como um pita no estado radiático. O cara aqui que trabalha no mercado financeiro e quer comer outra empresa na hora do almoço, vai comer alho e vai funcionar. Ok? Vai voltar querendo bater na mesa e tal, essas coisas. É... É... Os raças, ele é principalmente picante e doce. É... Mas cada parte do alho é um pouco diferente. O vire, adivinha, é ushna e o vipaque é katu. Significa que ele esquenta, o alho esquenta muito e ele seca os tecidos. É picante doce ou alho? Ele é picante, mas ele é um picante que não é um picante ácido, é um picante mais doce. Ele, então, ele... Ele trata cafa e vata, mas principalmente cafa, porque os atributos dele são muito contrários aos de cafa, e o de vata deixa ele um pouco instável, mas ele agrava a pita e principalmente as doenças de sangue de pita de uma maneira alucinada. Pita comendo alho, assim, pita pra viver feliz, e super ferrado da pele é alho, frutos do mar e ovo. Gema de ovo. Esses daí, juntos com pita, cara, não tem chance. Berinjela se botar aí no meio também é muito bom. É tudo que a minha tia adora. Tomate. Tudo que ela adora. É a comida italiana. A comida italiana tem um setor que é muito bom pra vida e tem um setor que é péssimo pra vida. O bom é o que? A parte do óleo? A parte daquelas coisas mais verdes lá. A abobrinha. A abobrinha. A abobrinha também, mas principalmente aquelas folhosas. Tem muita coisa folha na alimentação italiana. Em termos externos, o alho é ótimo pra inflamação e inflamação com inchaço. E aquelas inflamações de que morde e fica um mordidão, o alho é bom pra isso também. Ele é bom pra artrite, se misturado com outras coisas que sejam bastante negra. Porque ele é quente e não consegue penetrar bastante. O atributo de penetrante é importante nessa hora. Porque o efeito dele chega lá no fundo. Ele é muito boa pras coisas relacionadas a essa região da lombar e etc e tal. Então você fazer uma... É compresso? Não me diz como é? Em plástico. Que um dos atributos seja o alho, porque ele entra e ele é oleoso. Esse aspecto pra tratar o osso no ayurveda, o alho é muito bom. E ele pode ter o efeito de desinchar se você botar com outras coisas que sejam adstringentes. Ele pode ter o efeito de lubrificar se você botar com coisa... Dentes que não é o ayurveda, não é assim? Mas isso é melhor pra pita mesmo? O que? Pra pita? O alho é um horror pra pita em todas as situações. Não, não, por acaso... Por acaso, a minha tia tá mal, vamos supor. Ah, não fico bem nunca. Tinha picada de mosquito e aí fazer uma infusão, uma coisa com alho, nem pensar. Depende com quem tá acompanhando. Se botar com um monte de coisa que seja correntinha, pluminha, essas coisas... Depende. Mas uma coisa, a inflamação é um agravamento de pita? Depende. O ayurveda chama de inflamação... Que tenha calor é agravamento de pita, tá? Inflamação é tecido estressado, certo? Nem toda... é porque a gente chama de inflamação... Todas as inflamações são vermelhas. A gente chama de inflamação, mas nem todas as inflamações são vermelhas. Ok? Então, você tem que ver qual é o tipo de inflamação que tá acontecendo. Inflamação entenda mais ou menos como um estresse fisiológico na QTC. Ok? A situação acelerou um pouco, mas não necessariamente ela tá super quente. Ok? O sistema digestivo, ele aumenta muito o teu apetite, aumenta a tua fome, melhora o teu processo digestivo e alivia constipação. Então, nesse sentido, o alho é uma coisa também que diminui a quantidade de gases no sistema. Por isso que uma alimentação pra vata e um pouco de alho é bom. Tá? É... No sistema circulatório, se tem problemas de pressão por muito inchaço, o alho é bom também porque ele seca. O alho também é tipo de pressão, né? Ele... É base de alatador, né? É base de alatador, mas ele também diminui a quantidade de plasma. Pra cá foi bom, né? Pra cá foi bom, né? Então, ele é bom pra pressão alta. Ele é bom pra pressão alta, sendo usado numa quantidade pequena. Porque numa pressão alta, numa quantidade alta, o atributo dele é de tichina bomba. Entendeu? Ele tem que ser... Ele tem que ser um efeito... Não é pra o cara ficar comendo muito alho todo dia. É, a pessoa sabe que tem isso. Aí começa com leite, meu pai. O pessoal tem que comer alho. É, se comer muito, vai ter um outro efeito que vai preponderar, entendeu? É... Sistema respiratório. Tem que diminuir a tosse. E aí, olha só que coisa legal. Leite fervido com alho reduz... Nossa! Leite fervido com alho reduz bronquite, tosse, asma. Então... Não, vou fazer isso. Não, não, não. É. Leite com alho. Leite fervido com alho. Leite fervido com alho. Leite fervido com alho e no teu caso o alho também. No teu caso o alho vai ser bom porque ele vai manter o ovilha mais alto. No teu caso o alho. Leite fervido com alho. ele também tem um aspecto importante em termos de estimular a produção de sêmen, ele é afrodisíaco e ele regula a menstruação nos casos de menstruação instável. Ele tem um aspecto de fazer com que fraturas nos ossos sejam mais, não tem aqui o atributo de fazer com que as coisas se juntem mais, ele é bastante adstringente nesse sentido e ele aumenta a capacidade de suar e ele reduz âmbio. Então, em um certo sentido, quando o pita está no primeiro início de que ele está com um pouco de âmbio, um pouco de alho é bom para fazer com que o corpo dele dê conta daquela escorregada do metabolismo quando a gente vê lá no módulo 1. Mas pita usa alho de uma maneira assim... Um pouco de alho. Um pouco de alho é quando o atributo de picante e adstringente não está sendo ofensivo. Então, quando você cozinha ele na água, ele não fica mais doce. Quando você põe ele em uma frigideira com óleo de gerginim, ele fica muito mais quente. E ele continua com as mesmas propriedades... Os carmas vão mudando dependendo do qual é a forma de processamento que você está fazendo. Ah, se você está mais doce, ele vai ter mais essas características... Que vão agravar menos o pita. Vão agravar menos, mas também vão tratar... Isso. É. Entendeu? Você vai dar uma suavizada nele. Que nem, por exemplo, cebola crua é um negócio que agrava muito pita e vata, mas cebola cozida é bom para vata e agrava menos pita. E, assim, uma pergunta, por que o alho daqui, a cebola daqui é tão mais forte, o gosto, o cheiro, do que lá do sul, tem alguma coisa a ver? Porque aqui a presença africana é mais forte. É, e a culinária africana é muito carregada. É, em termos de região do corpo que a gente usa muito alho... A parte, assim, que a gente pensa em alho, pensa em sistema respiratório e sistema circulatório. Ok? São lugares onde ele tem mais afinidade de atuação. Aí alho tem bastante coisa aí para ver, se quiser. Aí depois vocês dão uma passeada. Ok? A amêndoa eu vou falar rapidinho, porque ela é mais de alimentação do que de erva, tá? A amêndoa, ela tem uma característica muito boa para vata. Ela esquenta, ela é doce, ela é pesada e ela é esneida. Ela é muito boa para fazer com que o nível de flutuação de prana no vato não fique muito agressivo, assim. A amêndoa é uma ótima coisa que o vato deve incorporar na alimentação, porque ela tem todos os atributos de estabilizar o vato. Ok? E ela também ajuda você a ter uma... um braço mais firme, né? Bom para nutrir o braço. Então, hoje que for de comida eu vou falar assim, tipo passão, ok? A amora, a folha da amora, ela é muito boa em termos de fazer com que a gente tenha menos calor, tá? Então, uma das coisas que a gente usa bastante é para excesso de calor. Ela é pesada, ela é umidescente, ela é esneida, o raça é madura, o viria é chita e o vipaque é madura. Ela trata pita e vata, ok? Por que que ela trata vata? Porque ela é guru esneida. Por que que ela trata pita? Porque ela é chita e madura. Então, entende que assim, quando a gente está usando a folha de amora, a gente está botando ela com hibisco, está botando ela com coentro, está botando um monte de coisas que vão reforçar o atributo de viria chita, frio, ela vai ter um efeito mais anti-pita. Quando a gente está botando a amora, um monte de coisas tipo amêndoa, coisas que esquentam, tipo alho, só para os outros que a gente já falou, não estou dizendo para misturar aí, ele vai ter um efeito mais anti-vata, certo? Na Ayurveda, lembrem daquela conversa que a gente teve de que é uma composição de vetores, onde quem você está acompanhado diz quem você é, ok? E ele ajuda a balancear aquele outro que poderia agravar o outro. Isso, certo? Então, esse é um aspecto que quando a gente tiver conversando da composição, a gente trata, a gente tem ervas que são auxiliares para fazer com que aquele efeito esteja mais prominente, ervas que são enfermeiros, componentes que são enfermeiros para evitar que aqueles outros efeitos que a gente não quer não tenham, componentes que são para direcionar aquilo para os tecidos que a gente quer, que é o anopano, tem vários aspectos aí, ok? A gente, a folha de amora talvez por essa questão de esfriar, ela é muito boa para sintomas da menopausa. Sintomas da menopausa também a gente usa bastante. Tem outro composto. Não sei se esse a gente já fez. Bom, vocês sempre estão feitos com infusão a frio? É... No geral, quando a gente quer melhorar o viria chita, a gente faz com a infusão a frio. A gente diminuiu lá de noite. É... Normalmente da noite para o dia já é suficiente. Ok? Então foi a amora. Agora a gente vai para a angélica, choraca. E a angélica, ela é principalmente com as propriedades de estimular o apetite, a digestão e ser bem cheirosa. Ela basicamente melhora o teu acne. Ela é muito boa em caso de indigestão e constipação e debilidade. Então assim, ele aqui não disse quais são os rumos. Mas pelas ações dela, eu posso dizer que ela muito provavelmente é algo que tem um raça, que vai ter aí no meio do caminho, alguma coisa ácida. Porque o que estimula o apetite e que é relaxativo junto é o ácido. Porque essa coisa acontece junto assim. O picante estimula o apetite, mas não é tão relaxativo. O salgado normalmente estimula o apetite, mas não melhora tanto a digestão. Então, estimula o apetite, melhora a digestão e relaxativo. Na tua cabeça, você pode pensar no raça âmula. Ok? O raça âmula normalmente vem com essas características aí. Então... E ela também ajuda no caso de debilidade. Isso deve ter um raça madura em algum canto. Qual deve ser o viria disso daí? Ele diz aqui que trata dosha, trata vata e caf. Então viria deve ser quente. Não apareceu pita aqui em nenhum lugar. E ela tem uma característica muito forte sobre o sistema respiratório e nervoso. Então ela deve ser um bom tônico para a mente também em algum grau. Certo? Tem algumas ervas aqui que nós não fazem a descrição completa. Mas eu estou mostrando para vocês que a gente pode aprender a pensar de uma maneira ayurvédica a partir das propriedades. Amanhã quando a gente estiver falando das ervas brasileiras, isso vai ser o fundamental, que é a maior diversão desse módulo da gente. Conseguir falar o que a maca faz, o que o urucum faz, o que o marapuano faz. Certo? Essas que ainda não tem nenhuma descrição ayurvédica. A gente vai falar isso a partir de um ano. Ok? Deixa eu ver quantos que faltam ainda do A. Tem o anil. Deixa eu ver quem mais que tem. Tem a safeta. Vamos abrir outro aí que esse daqui já está... E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.